Como já fizeram outras instituições, a fabricante gaúcha de armas Taurus investiu 700 mil reais na segurança pública. A indústria fabrica 3 mil armas por dia, exporta para 85 países e em 2015 foi adquirida pela CBC. No Palácio Piratini, formalizou a doação ao governador José Ivo Sartori. 90 armas à Brigada Militar e 43 para a Polícia Civil. Um projeto de parceria com a Segurança Pública do Estado, no sentido de viabilizar aos nossos policiais gaúchos os melhores equipamentos para o dia a dia, para o trabalho deles no dia a dia. Então a gente acha que realmente essa doação vai fazer a diferença na ponta. A doação colabora para a redução da criminalidade no Estado. São 133 armas, são fuzis, submetralhadoras e pistolas doadas pela Taurus, esta empresa que tanto orgulha o Rio Grande. Portanto, estamos muito felizes, mais uma contribuição para a segurança pública, mais uma integração, União, Estado, Município, Sociedade Civil e empresas, todos se somando no enfrentamento do crime com os resultados que estamos aí vendo já, reduzindo substancialmente a criminalidade no Rio Grande do Sul. O governador Sartori afirmou que apenas a repressão não resolve a criminalidade. É preciso educação para a cultura da paz. Citou programas aplicados pelo governo neste sentido, como o de Oportunidades e Direitos, as CIPAVs em 2.400 escolas e o PROERDE da Brigada Militar, entre outros. Agradeceu as doações. O poder público sozinho não vai resolver todas as coisas, se não tiver a participação da sociedade como um todo no exercício do controle. Mas para isso, muito bem, eu acredito que os armamentos são importantes, os carros, as caminhonetes, equipamentos, sejam eles de proteção do que for, são extremamente importantes. E eu quero dizer para todos que doam esses equipamentos, que vai das prefeituras, vai do Instituto, vai da Taurus, vai do Ministério Público, dizer que nós do governo não somos orgulhosos. Temos dificuldade, mas não somos orgulhosos e nós aceitamos ajuda.